Música Trazendo pra você o Minuto de Sabedoria, trazendo pra você a mensagem de hoje, a mensagem da viva Desta manhã, a partir de agora, o Minuto de Sabedoria Morada no céu Um homem, muito rico, morreu e foi recebido no céu O anjo guardião levou por várias alamedas e foi demonstrando as casas e moradias Passaram por uma linda casa com belos jardins e o homem perguntou Quem mora ali? O anjo respondeu É o Raimundo Aquele seu motorista que morreu no ano passado O homem ficou pensando Puxa, o Raimundo teve uma casa dessas aqui, deve ser muito bom Logo em seguida, surgiu outra casa ainda mais bonita E aqui, quem mora? Perguntou o homem O anjo respondeu Aqui é a casa da Rosalina Aquela que foi sua cozinheira O homem ficou imaginando que tendo seus empregados magníficas residências Sua morada deveria ser no mínimo um palácio Estava ansioso para vê-la Nisso, o anjo parou diante de um barraco construído com tábuas e disse Esta é a sua casa O homem ficou indignado Como é possível? Vocês sabem construir coisa muito melhor Sabemos, respondeu o anjo Mas nós construímos apenas a casa O material é você mesmo que seleciona e nos envia lá de baixo Você só enviou isso? Moral da história Cada gesto de amor e partilha É um tijolo com o qual construímos a eternidade Tudo se decide por aqui mesmo Nas escolhas e atitudes de cada dia A mensagem de hoje A mensagem morada no céu Que você tenha uma ótima semana A mensagem morada no céu 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 A mensagem morada no céu